Mais cedo, os rodoviários de Salvador decidiram nesta segunda-feira aprovar o estado de greve na capital baiana, decisão que foi tomada após a Assembleia da categoria. A data da mobilização não foi informada, porém, após 72 horas do comunicado oficial para a Justiça, a categoria pode parar o serviço, pode cruzar os braços. O movimento dos rodoviários se intensificou nas duas últimas semanas, alegando que as empresas descumpriram a convenção coletiva de trabalho, como, por exemplo, atraso do FGTS, aviso de escala com menos de oito dias de antecedência. Uma mediação importante deve vir por parte da Secretaria de Mobilidade de Salvador, com o papel de organizar ali o meio campo, garantir os serviços aos cidadãos. Bom, sobre o assunto, a gente conversa com o próprio secretário de mobilidade de Salvador, Fabrício Miller, conosco aqui no ICA Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo, bom dia, secretário. Bom dia, Jefferson, bom dia, Ernesto, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês no ICA Bahia. Fico sempre feliz em me atender a esse chamado. Deixa eu te perguntar qual avaliação você faz da decisão tomada pelos rodoviários, essa decisão pelo estado de greve e o que a Prefeitura, mais especificamente a Secretaria de Mobilidade, pode fazer para intermediar o impasse entre rodoviários e empresas e, na melhor das hipóteses, evitar a paralisação dos ônibus, Fabrício? Bom, Jefferson, entendendo que essa é uma relação privada, uma relação entre empregados e patrões, não envolve aí absolutamente nada de competência específica da Prefeitura. A Prefeitura tem buscado intermediar. Semana passada, chamamos uma reunião com o sindicato dos rodoviários, com a diretoria com os concessionários, para entender um pouco os motivos reais, a pauta de reivindicação do sindicato. Como você mesmo disse, como eles têm anunciado, é um descumprimento de cláusulas do acordo coletivo. Isso já está sendo tratado. E aí, aonde deve ser tratado, de fato? Que é na esfera da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho, onde já foi feita uma audiência ontem, perdão, na semana passada. Haverá uma outra audiência hoje, nessa terça-feira, para se buscar entender e avaliar se de fato há um descumprimento dessas cláusulas que eles alegam ter. Bom, se isso for identificado que tenha, não é a greve, porque a greve não pressiona, não deve pressionar a população, a Prefeitura, porque não é quem pode resolver. Quem resolve é a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, que já está mediando isso, que já está fazendo avaliação. Se identificar que, de fato, existe algum tipo de descumprimento, certamente, a gente sabe da seriedade da Justiça do Trabalho e a celeridade, a empresa será penalizada, será corrigido esse problema, porque um acordo coletivo é um acordo entre as partes. Eles aceitaram, né, construíram um acordo onde as duas partes aceitaram. Então, as empresas alegam que não há descumprimento, que eles estão cumprindo estritamente o que está pactuado nesse acordo coletivo e, se eventualmente tiver, a Justiça do Trabalho que vai resolver. Não é uma greve, uma greve não auxilia isso, não ajuda, não pressiona quem deve pressionar. Então, a gente precisa da compreensão, da sensibilidade por parte, tanto dos concessionários quanto dos rodoviários, para que não haja uma paralisação e a população acabe saindo, mais uma vez, prejudicada, sem ter culpa nenhuma disso. A gente sabe dos transtornos que uma paralisação causa, a gente busca sempre mitigar, tentar mitigar esses efeitos com operações de contingência, mas a gente sabe que a população acaba, no final do dia, sendo prejudicada. Mas caso avance esse movimento dos rodoviários e eles façam a comunicação oficial, que é prevista em lei, com um prazo mínimo de 72 horas, a Prefeitura vai se colocar à disposição para tentar intermediar esse impasse? Jefferson, a gente está sempre à disposição. Como é de semana passada, no dia que eles fizeram a Assembleia e houve um atraso na soltura de duas garagens, eu chamei eles para uma reunião no mesmo dia para entender quais eram os problemas, chamei no dia seguinte os concessionários. Aliás, na época, soltou um pito bem forte na direção dos rodoviários, né? É, porque a gente sabe do sofrimento das pessoas, a gente sabe que hoje o transporte público vive uma crise ainda instalada, não só em Salvador, a gente tem acompanhado outras capitais, outras cidades. Não tem sido fácil para o transporte público, ainda como resultado muito forte da pandemia, você ainda tem uma queda de passageiros, né? A gente está discutindo agora a modelagem, o prefeito ontem esteve aqui, falou muito de transporte público, né? Ontem ele disse da disposição do município em entrar com subsídio... Você está falando da conversa que ele teve na estreia do Atardcast, né? Na estreia, exatamente, foi excelente. Enfim, então a gente sabe que uma paralisação dessa, além de trazer consequências para o usuário, o que é que importa, mas para as empresas também traz um prejuízo, né? Porque isso tira receita e isso dificulta ainda mais a situação que hoje é uma situação de fragilidade. Secretário, o senhor coloca, e a Prefeitura está colocando, e a questão que justifica essa mobilização na seara da relação entre capital e trabalho, entre empresas e empregados e a Prefeitura, portanto, é o poder concedente, mas a Rigor não teria o que se meter nessa confusão entre empresas e empregados. Seria um assunto da relação direta e arbitrada pelas instâncias ou pela superintendência do trabalho, no fim das contas pela justiça do trabalho, como o senhor está dizendo. Mas considerando que a gente nunca viu, pelo menos, eu não me recordo de ter visto, mobilização de rodoviário fora de data base. É estranho. Fora de data base, são poucas ocasiões, muito poucas. Mas a gente tem visto, teve recente a crise da CSN, duas semanas atrás, que gerou esse entrevero que Jefferson fez referência aí entre a Prefeitura e os representados pelos senhores rodoviários, por conta das duas garagens da plataforma. Agora, essa questão que envolve, inclusive, uma acusação grave de uso de adolescentes, do trabalho de adolescentes, eu não estou comprando a tese, estou dizendo que o sindicato, que é uma instituição que merece crédito, está fazendo uma denúncia grave de exploração do trabalho juvenil, no caso da substituição, e tem a questão dos cobradores. Agora, junta tudo isso à crise a que o senhor se refere e o alerta que o próprio prefeito disse ontem aqui, o transporte sob pneus está falido. Certo, está falido, mas a cidade não vive sem o transporte sob pneus, por mais que os outros modais sejam importantes. Como é que desata isso para quem está nos ouvindo aqui ter garantido o seu direito de se locomover pela cidade? Há um problema financeiro evidente, mas a Prefeitura não estaria aí nessa posição de dizer, olha, isso é um assunto entre empresa e empregada. Não está lavando as mãos? Não, de fato, de forma alguma, até porque, como eu disse, a gente está o tempo todo aberto a intermediar essa negociação que a gente vem fazendo. A gente não lavou as mãos em nenhum momento, tanto que no dia da paralisação, do atraso das estações, eu estive com concessionários, estive com rodoviários, para entender justamente onde estavam os problemas. Um dos pontos que eles colocam é, de fato, do jovem aprendiz. Essa questão do jovem aprendiz, e já foi me apresentado pelos concessionários, você disse bem, nós somos o poder concedente, então nos cabe também acompanhar eventualmente algum tipo de irregularidade que tenha, mas eles estão, os concessionários são obrigados, foram autuados pelo ajuste do trabalho, pelo não cumprimento da aplicação de jovens aprendizes na função de cobrador. As empresas recorreram porque não queriam utilizar nem motoristas, nem cobradores, na função de jovem aprendiz. Motorista nem podia, né? Mas pode, Jefferson, pode, porque esses jovens, primeiro, não são menores, é importante que se diga, são jovens até 24 anos, só podem ficar, tem algumas restrições, né? Mas há jovens aprendizes menores de 18 anos também, não? Não nesse caso, aí são os menores aprendizes, estamos falando de jovens aprendizes que são maiores de idade, com cursos no CET-SENAT, onde formam cobradores, formam motoristas, formam outros funcionários de empresas de ônibus, e está no CBO, que é a definição lá das atividades que o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho exige que se tenha nas empresas. Então, veja, é uma situação que precisa ser dialogada na esfera da justiça para definir, até porque as empresas já foram autuadas por não utilizar. O que elas estão fazendo agora é cumprindo o que foi determinado judicialmente. Mas os rodoveiros alegam que os jovens aprendizes, como cobradores, por exemplo, estão trabalhando sem a supervisão de um cobrador profissional, o que, em tese, é o que deveria acontecer, não? Essa é uma alegação que eles fazem e que está sendo analisada e me parece que na última reunião da Superintendência Regional do Trabalho se formou uma comissão interna entre a Superintendência e o Ministério Público para avaliar esse cumprimento, se existia alguma irregularidade ou não. Por isso que eu digo, isso está sendo analisado. A Prefeitura está aqui agora, claro, acompanhando atentamente e buscando intermediar, conversando com isso e tentando sensibilizar. Agora, o que a gente não pode fazer é se intrometer numa seara que não temos competência, que é exatamente para dizer, olha, o que eles estão fazendo está dentro da legalidade ou não. Isso já está sendo tratado. Então, o que a gente precisa é guardar para que, ao final dessa intermediação do Ministério do Trabalho, a gente entenda se existe um descumprimento ou não. O que a gente pede agora, nesse momento, é serenidade e tempo para que se avalie se isso está acontecendo, que a população, quem não pode pagar é a população por algo que não cabe a ela resolver. É isso que a gente, mas em nenhum momento a gente está abrindo mão. Muito pelo contrário, a gente está aqui, a gente trabalha 14, 18 horas, se precisar, todos os dias para tratar esses assuntos e não deixar o transporte. Secretário, como pano de fundo, tem uma questão que já se discute há um tempo, mas sempre não, tem estudo, tem análise, mas a gente sabe que nessa discussão sobre a composição dos custos, do transporte, essa dificuldade que o prefeito coloca, alguém tem que pagar essa conta, tem que cobrir esse vermelho do operacional aí. Claro, recurso humano é um item que compõe, tem peso na composição dos custos, maior combustíveis, peças, veículos, etc. Mas nós estamos falando de 4 mil vagas, 4 mil postos de trabalho, segundo o dado aqui dado pelo Fábio Primo, presidente do exercício dos sindicatos rodoviários. E é evidente que na lógica das empresas, onde puder cortar para viabilizar o resultado que a empresa espera e o funcionamento do serviço, isso deve ser levado em conta. Em que momento a gente vai poder saber concretamente se passa pelo, se já passou da fase de estudos essa questão dos cobradores? Porque já se falava nisso há muito tempo, antes da gente começar a habilitar a gelatrônica, é uma realidade habilitar a gelatrônica. O que é que a Prefeitura pensa sobre a estrutura, hoje, dos profissionais rodoviários e o papel dos cobradores? Vamos lá, Ernesto, de forma muito clara. Isso eu digo ao próprio sindicato, eu digo em várias outras conversas que tenho tido. A gente está num processo de revisão tarifária. É um processo que tem sido mais complexo do que o anterior, até porque a gente trata a revisão tarifária de ciclos tarifários, não são ciclos de 4 anos, são ciclos quadrinais. E o ciclo anterior, que foi de 19 a 23, ele foi de 4 anos, 3 anos, no meio de uma pandemia que mudou completamente a realidade do transporte. Então, isso trouxe algumas dificuldades para que a gente possa finalizar essa revisão tarifária, até porque quando você fala de revisão tarifária, você está projetando 4 anos. Então, eu tenho que projetar, e aí são feitos modelos econométricos para estimar passageiro pagante, passageiro total nos 4 anos, investimento de frota, que está linkado com o aumento de passageiro. Então, tudo isso traz um complicador diferente justamente porque a gente está aí em momentos de incerteza. Bom, quando faz o estudo de revisão tarifária, se busca entender quais são os possíveis cenários de redução de custo, cenários de ganho de eficiência, para que isso seja capturado sempre em favor, o que determina a lei, na bodicidade tarifária, de uma tarifa mais módica, de uma tarifa menor para o usuário. Lembrando que até então, aqui em Salvador, o sistema de transporte é 100% remunerado pelo que recebe de tarifa. Nós não temos ainda, que pede o prefeito já demonstrar, e a gente entende que o que os estudos estão se demonstrando para uma próxima tarifa, será necessário um aporte do município no formato de subsídio tarifário. Hoje as tarifas não cobrem os custos das empresas. Hoje as tarifas, hoje a tarifa, ela não é uma tarifa. Mas o valor das passagens, né? O valor das passagens, porque você tem um passageiro total, que é toda aquela pessoa que entra no ônibus, você tem o passageiro equivalente, que é o passageiro que paga. Para você ter uma ideia do número, de 100% hoje dos passageiros total, apenas 54 pagam. Então nós temos uma taxa que nós chamamos de taxa de equivalência de 54%, até mesmo, 53,9%. Ah, o que é isso? São as gratuidades? Também, mas não é o maior número. Hoje, depois da integração com o metrô, e o metrô fica com uma grande parte do valor da tarifa, você diminui o número de passageiros equivalentes, porque você diminui o número de pagantes, porque você faz na divisão tarifária. Se fala muito até, e isso acontece aqui porque você pega um ônibus, um metrô e um ônibus, e paga a mesma tarifa. Se você pegar em São Paulo, que todo mundo diz que é o melhor sistema de transporte do país, e é um dos melhores mesmo, até por conta dos altos valores que a prefeitura coloca, se um cidadão pegar um ônibus, um metrô e um ônibus, ela vai pagar mais de R$ 9,00. Porque a tarifa de integração, ela tem um delta X a mais, se você troca de modal. Aqui não, aqui a gente tem esse. Então, você pega esse bolo e divide. A prefeitura, os ônibus ficam com uma menor parte e isso diminui o número de passageiros equivalentes. E isso é, hoje, um dos maiores problemas que nós enfrentamos no equilíbrio do sistema. Você fala que a tarifa não cobre os custos das empresas e a prefeitura, a gente até falou mais cedo hoje, que Salvador terá um subsídio de R$ 190 milhões para o transporte público, isso desde que seja aprovado um projeto de lei nesse sentido, que vai ser encaminhado à Câmara Municipal. Isso, o prefeito está preparando um projeto de lei para encaminhar. Esse valor é teto. Então, o valor de subsídio, só para entender, isso não é dado a empresário, isso é para financiar a passagem, é para diminuir a passagem do usuário. Mas é recurso municipal isso aí? São recursos 100% municipais. Pleiteia-se recursos federais, não é? Está essa pendenga que se arrasta já há um bom tempo também. Não tenha dúvida que sem recursos federais você tem um limite, os municípios têm limite em conseguir aportar. É isso que eu ia lhe perguntar, porque R$ 190 milhões é para até o começo do ano que vem. Mas o senhor não me respondeu sobre os cobradores. Vou, cobrador, não vou fugir da resposta não. Então, foram apresentados nesse processo de revisão perifária, foram apresentados vários estudos e vários cenários, Ernesto. E um dos cenários é justamente a retirada de cobradores, para que isso reflita numa tarifa menor e a gente consiga, ou com subsídio menor, a gente consiga dar mais eficiência, ganhar eficiência no sistema. E essa é a obrigação do poder concedente e do órgão regulador, buscar eficiência máxima. Ou seja, isso está nos planos para o próximo quadrinho? Isso não está agora sendo discutido neste quadrinho, neste processo. Que está terminando agora. É um cenário, esse foi um cenário apresentado, é um cenário numa direção que futuramente se deve discutir com mais firmeza, mas agora não está sendo discutido. O que isso pode acontecer nas revisões futuras, e isso ter que voltar à pauta justamente porque, como você disse, hoje com a bilhetagem eletrônica, e Salvador é referência em bilhetagem, foi a primeira cidade do Brasil a implantar bilhetagem eletrônica, hoje você tem linhas com 98% de bilhetagem eletrônica. que o que recebe em dinheiro, em tese, não pagaria nem a diária do cobrador. Agora, até quando a Prefeitura de Salvador vai conseguir ter fôlego para bancar esse equilíbrio instável, que é uma coisa que eu imagino mais emergencial, porque a necessidade é maior ainda. Veja, é simples. O cálculo de subsídio é feito. A tarifa pública, que é a tarifa que o cidadão paga, aliás, desculpe, a tarifa técnica, que é a tarifa interna, que é o custo do sistema dividido pelo número de passageiros, menos o que o cidadão vai pagar. Então, eu tenho essa diferença. Se a tarifa técnica hoje chega a R$ 6,00, um exemplo, e o passageiro vai pagar R$ 5,20, um exemplo, eu tenho ali R$ 0,80, que alguém tem que cobrir para o sistema passar a funcionar. Agora, a gente vê isso em outras cidades do mundo, você vê na Europa, os governos centrais são os grandes responsáveis por esse financiamento. E aqui a gente não caminhou ainda numa decisão federal para que se haja esse suporte aos municípios. os municípios não têm, sozinhas, grande parte deles, capacidade de gerir isso, de dar o aporte financeiro necessário para a boa prestação do serviço. É importante, é imperioso a participação do governo federal. O problema é bem maior do que a gente imagina. Não é pequeno. É um desafio grande também. Fabrício, muito obrigado. Fabrício Miller, que é secretário municipal de mobilidade daqui de Salvador. Tem esse abacaxi constante para ser descascado. Conte com a gente para divulgar o que for preciso. Está certo? Boa sorte, bom dia e até uma próxima. Obrigado, Gerson. Obrigado, Anessa. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Agora, oito minutos para as oito na tarde-fina.